Me deu um sonho, vou te contar Eu me atirava no oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados Me trocaram dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegasse perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegasse perto É o que devemos fazer É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não temos que ter medo Em cima do seu Não deixe de cruzar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima Eu vou jogar meu corpo em cima Woohoo!